Este mundo é meu! Oi, eu sou o Goku! Superman está muito feliz quando ele ouve dois batimentos cardíacos provenientes de Lois, indicando que está grávida. Depois de formar um aliado de longa data sobre a gravidez, Batman dá as boas novas. Superman então descobre que seu amigo Jimmy foi morto, enquanto Lois foi sequestrada. Superman acompanhou o Batman, que estava investigando o roubo da Kriptonita dos Laboratórios de Star. Batman descobre que foi o Coringa que sequestrou Lois e roubou um submarino juntamente com a Nerquina. Superman então corre até as águas. Música Música Alguém precisa te ensinar boas maneiras. Ao encontrar o Submarino e entrar nele, ele é confrontado por ninguém menos que o Apocalipse. Você vai sair da Terra agora. Se você quer matar ele, prepare-se. Será minha? Não se eu detê-lo. Música Enquanto ele levanta o Apocalipse em órbita, os outros membros da Liga são informados pelo Coringa que ele ativou a Kriptonita na toxina do medo que ele roubou do espantalho. E foi revelado que não era o Apocalipse que o Superman estava levantando em órbita. Desistir seria sábio. Mas ainda não terminei minha obra de arte. Não. Era Lois. E tinha um monitor em seu coração. Quando seu coração parar de bater, ele tornaria uma arma nuclear dentro de Metrópolis. Música Superman vê o louvor à medida que ele desaparece e vê que quem ele realmente levou a órbita era Lois. Música 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 Quando ele descobre que o Coringa é o único responsável, o enigmático e dolorido Kriptoniano confrontou o príncipe palhaço do crime. Música Só por isso você ainda está vivo. Música No meio do defundatório de Batman, Superman empurra o Cavaleiro das Trevas e exige saber por que o Coringa fazia tal coisa. O palhaço reticulariza como um alvo mais crédulo do que o Batman. Junto com a relutância de Superman matar e o fato de que ele acabou destruindo tudo aquilo que ele ama. Ele se perguntou se poderia amar novamente depois disso. Além de sua paciência, bem como sua sanidade, Superman soltou o Coringa quando o Batman vê o horror. No entanto, as últimas palavras de Coringa são um riso maníaco. Satisfeito em que ele quebrou um homem de aço a ponto de não retornar. Música Não estouro a cabeça de alguém e deixe um louco. Vou precisar de um taco maior. Sanidade, não confira. Assim, conversada com criatividade. Você é criativo o suficiente para sobreviver? Depois que Superman matou o Coringa, ele resolveu parar as guerras. Música 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 E rende o presidente, mostrando ao povo que ele deveria proteger e acabar com tudo. Durante dessa situação, Mulher Maravilha aparece e pede a ele que se limpasse. Que convocaria uma audiência para o mundo todo. Música Música Superman impede o míssil de atingir a cidade e matar inocentes. Logo, o governo americano se revolta e o presidente dos Estados Unidos pede ao mestre dos espelhos para sequestrar Jonathan Martin a quente. E assim usá-los para parar Superman, de intervir nas ações do governo americano. Música 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 Eu vou te matar Flash. Sempre fomos educados, Snart. O regime mudou isso. Você me paga Flash. Hoje não. Mulher Maravilha então usa seu laço da verdade sobre o mestre dos espelhos e assim obter informações sobre os pais de Superman. Flash então leva o cinto dos espelhos para Superman na Bolívia, onde dentro é um espelho e salva seus pais. Música Música Você não assustará a filha de Superman. Mais tarde, Jedi revista ela contra vários tanques e soldados, enquanto é assistida por Ares. Ele comenta como ela deixou Temícina em uma missão de paz, mas agora é um soldado de guerra. Música Seu sangue será derramado. Talvez é o sangue, mas não vai. Então morrerá de pé, maçona. Música Música E a arma é a minha raiva. Impressionado com o meu poder. Você não é páreo. Sua raiva me fascina. Diana percebe que Ares tem a união que ela criará com Kael. Quando ela está prestes a matar Diana, Superman aparece e julga o deus falso. Música Superman aparece na Batcaverna e salva a Zona Noturna de um lançamento de Bastão de Hobbie. E ele pede para os dois saírem para ter uma conversa particular com Batman. Nós sabíamos que chegaríamos. Era só uma questão de tempo. Confrontando Bruce, ele exige respostas porque o Batman não ajudou nas buscas de seus pais. Batman interrompe dizendo que ele deveria parar, mas Superman se pergunta do porquê ele deveria parar de ajudar as pessoas. Batman diz que ele está assustando os ditadores. Mas Superman insinua que ele está fazendo o certo. E que o Batman ensinou isso a ele. E que ele é o culpado de tudo por ter deixado o Coringa sair tantas vezes. E que ele é o culpado de tudo por ter deixado o Coringa sair tantas vezes. E que ele é o culpado de tudo por ter deixado o Coringa sair tantas vezes. E que ele é o culpado de tudo por ter deixado o Coringa sair tantas vezes. Nunca. Nem ainda. Claro que não deve cruzar certos limites. O mundo mudou mesmo, Atrópolis. Após um terrível diálogo entre os dois, eu mesmo recusando a proposta de se juntar a ele. Superman voa até Aquaman, pedindo para ele parar os ataques nas praias e nos portos de todo o mundo. Mas a Aquaman recusa. Superman furiosamente os membros da Liga da Justiça vão até submersa a Fântida. E levanta a cidade jogando-a no deserto do Saara. A Criança e a Fântida. Há comensas escolhas para os ataques Superman Diana subjulga uma revolta na Austrália em retaliação a contra o regime Ela derruba rapidamente um falso herói chamado Galaxtor Não achei que fosse tão rápido Gente, a força de aceleração Superman então resolve desocupar o asilo Arkham Levando os presos para uma instalação segura Cyborg então ganha acesso ao sistema de segurança de Arkham Batman então ativa o vírus dentro do sistema de Cyborg E faz interromper seus movimentos Por que garotas bonitas te deixam dentro? Alequina liberta todos os presos O nome da aula é Pé e soco na cara Controle seu gênero Dick confiava em mim, mas você nunca Confiança é algo que se ganha Quanto tempo vai demorar? Não importa o tempo No caos que se seguiu, o asa noturno é morto pelo Robin Deixando o Batman furioso e todos sem palavras Batman é solicitado pelo governo dos Estados Unidos para derrubar o Superman É apresentada uma lista de pessoas que não se aliaram com o regime Mulher gato aparece como uma das primeiras insurgentes a ajudar Batman Ela também recruta Canário Negro para a causa Maravilha gente E não importa o tempo Mas viability nós temos nossas insurgentes Mulher gato atua como uma confidente, mas ainda fica desconfortável por Batman recusar a lhe contar as coisas. Um braço de ciborgue roubado por Adão Negro. Ciborgue descobre que o sinal de rádio desistir por Lex Luthor vem de Metrópolis. Superman então vai à busca de Lex Luthor, descobre que ele está vivo. Lex Luthor Mulher gavião tentou sequestrar um político, e ela foi chocada no céu por raio nele e subjugada por caçadora. Por um tempo, o seu desaparecimento foi despercebido por causa da transformação do caçador de Marte. Ele se disfarçou de Mulher gavião e agiu como um espião para o Batman. Mulher gavião tentou sequestrar um político, e ela foi chocada no céu por raio nele e subjugada por causa da transformação do caçador 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 do caçador. Mulher gavião tentou sequestrar um político, e ela foi chocada no céu por raio nele e subjugada por causa da transformação do caçador 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 do ca Kalibaki encontra Daksaj torturando um indivíduo e informa seu pai sobre as ações atuais de Superman, incluindo o cessar-fogo mundial. Ele então pede para liderar um grupo de guerra para a Terra, como um teste para essa paz. Na audiência para o mundo todo, ele se revela como Clark Kent, um nome terráqueo que ele recebeu, e pede para os governos cessarem fogos. Kalibaki fica chocado com a expressão influenciada no rosto de Superman, e se vê facilmente dominado pelo Homem de Aço. O Homem de Aço exige de Kalibaki cancelar seu ataque, mas o deus Zomba de Superman, desafiando. Ele diz que sua natureza é imutável, e que apesar de todo seu poder, ninguém o tem. Kalibaki horrorizado diz, eu não pensei que você fosse capaz. E ele implora ao Kriptoniano para exceder, e que Superman tinha vencido. Saia do meu planeta! Superman então agarra Kalibaki pelo pescoço e o levanta, declarando, chega de misericórdia para o câncer se passando por homem. Kalibaki grita, eu sou um deus. Mas Superman dá três socos nele, botando cada golpe com sua própria resposta, e eu não me importo. No golpe final, Superman esmaga a cabeça de Kalibaki, sob seus tribunhos. Kriptoniano para a cabeça de Kalibaki, sob seus tribunhos. Kriptoniano para a cabeça de Kalibaki, sob seus tribunhos. Batman dá detalhes sobre seu plano de infiltrar na Fortaleza da Solidão, e pegar uma das superpílulas. Batman ajuda a dispersar minha multidão de cultistas que Superman criou. Você não é páreo. Você me deu a Kriptonita. Nunca pensei que você a usaria. Eu não matei o Dick, foi um acidente. Robin então revela que o meu avião era na verdade o caçador de Marte, disfarçado, e que estava alimentando informações para o Batman e a insurgência. Superman então pede para o ciborgue ativar o sistema de transmissão de emergência, e assim revelar a identidade do Batman ao mundo. Trouxe então ativo o protocolo Icarus, desabilitando completamente a torre de vigilância. Música 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 Não posso deixar você me impedir. Isso não vai acabar bem para você. Desista ou apanhe. Eu nunca desisto. Música Isso vai acalmar. Diana então diz para Superman usar sua visão de calor, já que é o único jeito. O caçador de Marte então queima a Kriptonita. Música Após a revelação da identidade de Batman ao público, o arqueiro obriga Bruce a levá-lo junto, com a Mulher Gaf, Canário Negra e Capitão Atom. Em uma missão, a Fortaleza da Solidão, para adquirir uma das superpílulas. Música Música Kyle percebeu que havia se extraído e voltou para a Fortaleza. Música 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 Oliver então decide que ele precisa destrair Superman, para conseguirem enviar uma das pílulas para fora da Fortaleza e uma flecha. Música Música Oliver consegue colocar um dispositivo de rastreamento e uma pílula e uma flecha para Batman. Música Oliver é morto por Superman contra os apelos de Marta Quente para parar. Música 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 Os insurgentes retornaram à base. Mulher Gato tenta convencer Bruce de não ir para a Batcaverna, por medo de Superman aparecer lá e matá-lo. Música 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 Na Batcaverna, uma figura desconhecida hackeou o bate-computador e diz ao Batman que ele está vindo. Batman coloca a culpa em Superman pela morte de Lois e Oliver. Até então eu me continuo. Nunca vou parar de lutar. Não é a escolha mais inteligente. Você não pode vencer. Não aposto. Desculpe, Cass. Ainda não estou morto. Essa é a linha que você não deve cruzar. Antes da análise estar completa, Superman quebra as costas de Bruce, quebrando duas de suas vértebras lombares. CPT? Tirei uma filha para salvar milhões. Alfred então entra, tendo ingerido a superpílula. Amém. Amém. Amém.